Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Então, falando sobre como pode ser se sentir pobre e as implicações que isso tem, o Kahneman chama a atenção para o seguinte. Para quem está vivendo abaixo do próprio ponto de referência, nada, nenhuma aquisição vai ser sentida como ganho. O tempo inteiro a pessoa vai se ver numa posição de perda, porque nunca é suficiente, nunca chega no próprio ponto de referência. Então, qualquer ganho é ainda sentido como uma perda. E daí talvez a gente possa pensar, por exemplo, que a pessoa se coloca numa posição de quem não tem nada a perder.